Eu vou criar um EDT observação. Agora eu vou criar um botão que vai se chamar Tirar Enter. Vou criar um EDT observado. Agora eu vou entrar no código do botão. Vou deixar primeiro o EDT observado igual a branco. Vou dar o for it. String resultado 1. Off. EDT observação. Separe ele. By CR. Que eu quero separar para o CR. Aqui eu vou dar EDT resultado. Mais igual. É esse resultado 1 que eu vou acumulando. E vou botar um espaço branco ali para ficar tudo bem. Agora eu vou testar. Aqui eu vou escrever o marido de baixo. E debaixo já vai aparecer tudo junto a marido de mar. É isso que estou. Valeu o que mais.